Item 5, processo 48.500, 49.62, 2015-18. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento regulatório dos aspectos comerciais relativos ao fornecimento de energia elétrica aos condomínios industriais. Diretor relator, Dr. Reive Barros. A portaria 3.376, 2014, que aprovou a agenda regulatória indicativa da ANEL para o ano o bien de 2015 a 2016, contemplou em seu item 17 a atividade regulamentar os aspectos comerciais relativo ao fornecimento de energia elétrica aos condomínios industriais em condições semelhantes às expostas no artigo 18 da Resolução Normativa 414, 2010, prevendo-se em seu cronograma a realização de audiência pública no primeiro semestre de 2016. Por meio da nota técnica 104, de 21 de dezembro de 2015, a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, a SRD, apresentou proposta de abertura da audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais relativos ao fornecimento de energia elétrica aos condomínios industriais. Em 11 de janeiro de 2016, mediante sorteio o processo febre distribuído, é o relatório na audiência pública 60 de 2014, que discutiu a agenda regulatória para o período de 2015 e 2016, a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace, enviou contribuição destacando a necessidade de ajuste regulatório que possibilite o alcance de maior eficiência na contratação do fornecimento de energia elétrica dentro dos condomínios industriais. Essa contribuição foi complementada pela carta CORDRI 105, barra 2011-2013, que inclui uma nota jurídica elaborada pelo escritório à minha sociedade de advogados, com minuto de um novo artigo para a resolução normativa 414, semelhante ao atual artigo 18, mas tratando exclusivamente dos condomínios industriais. Em resumo, a Abrace solicita a inclusão da norma dos seguintes pontos relativos aos condomínios industriais. A formação de condomínio pela reunião de unidades consumidoras do Grupo A, por comunhão de interesse de fato ou de direito. As unidades estejam localizadas em uma mesma propriedade contígua ou propriedade contígua ou próximas. Os condomínios têm uma abrangência de área delimitada por um raio de até 10 km. Seja firmado um acordo operativo entre as unidades participantes do condomínio. Seja instituída uma empresa síndica responsável pela coordenação e administração. O condomínio seja responsável pela operação e manutenção da rede interna. O fornecimento seja efetivado por um ou mais pontos de entrega em uma ou mais subestações. A compra de energia no ACL seja realizada em nome do condomínio. A medição seja integralizada nos pontos de entrega. O rateio da fatura seja feito conforme as regras pactuadas pelos participantes. A contratação de demanda seja unificada para o condomínio e que seja finalmente permitido o compartilhamento de subestação pelas unidades do condomínio. A análise técnica feita pela SRD identificou que a maior parte das sugestões encaminhadas pela BRAS seria contemplada apenas com a inclusão da atividade industrial no artigo 18 da resolução normativa 414, que atualmente contempla as atividades comercial e prestação de serviços. De acordo com a área técnica, dos normativos que antecederam o atual artigo 18, a restrição existente à atividade industrial se deve às opções históricas que contemplaram os arranjos existentes à época em que foram feitos, com o intuito de atender especificidades de empreendimentos do tipo shop center, não havendo, contudo, óbvio para que a atividade industrial seja também contemplada. Além da inclusão da atividade industrial, a avaliação da área técnica também concluiu pela necessidade de ampliação da regra do inciso 1º do artigo 18, que atualmente só permite o enquadramento como uma única unidade consumidora, caso a propriedade de todos os compartimentos do imóvel ou prédio ou conjunto de edificações, seja de apenas uma pessoa física ou jurídica. Assim, a proposta é que a nova redação do artigo 18 abrange as unidades localizadas em uma mesma propriedade, em propriedade contígua ou em condomínio, edilício, com a administração regulamente instituída, que se responsabilize pelas obrigações decorrentes do atendimento. Adicionalmente, a proposta a ser submetida à discussão prevê a inclusão no artigo 18 da resolução normativa 414, os seguintes pontos. Primeiro, a necessidade de avaliação técnica e de segurança pela distribuidora dos locais onde houver interferência na redistribuição já implantada, fixando um prazo de até 30 dias para esta análise. Ressarcimento prévio à distribuidora e ativos existentes não amortizados nos termos do artigo 3º e 4º da resolução normativa 473, de 2012. Atribuição dos custos de individualização de medição ao solicitante em caso de dissolução do atendimento por meio de condomínio. Da análise da regulamentação setorial, a área técnica avaliou não ser possível contemplar as sugestões da Abrace relacionadas à possibilidade de inclusão das unidades consumidoras próximas ou para que se estendam os condomínios como áreas de abrangência delimitada por um raio de até 10 km. Ressalta-se que o estabelecimento de tal raio, tal qual pretendido pela Abrace, se assemelharia à definição de uma poligonal genérica, o que poderia caracterizar uma espécie de exploração de serviços e instalação de energia elétrica dentro dessa área, o que não é possível se tratando no âmbito das condições gerais de fornecimento. Tais poligonais são estabelecidas, por exemplo, no caso das autorizações, permissões e concessões para distribuição de energia elétrica, do que trata a Lei nº 9.074, de 1995, o que é feito por meio de um processo individualizado. Essa questão, portanto, não se confunde com a possibilidade de autorização para redes particulares ou com o tratamento diferenciado dado aos produtos independentes, que não só podem comercializar a energia com unidades consumidoras, inclusive em complexos industriais ou comerciais, como também podem deter as redes vinculadas a essa comercialização. No caso da venda para consumidores em complexos industriais e comerciais, é necessário que o produtor independente também forneça vapor, oriundo do processo de cogeração, conforme a redação do artigo 12º, inciso 3º da Lei nº 9.074, de 1995. De fato, a própria lei estabelece em seu artigo 16º que a otorga da concessão ou permissão não tem caráter de exclusividade, bem como o artigo 26º da mesma lei admite a figura da subconcessão desde que haja autorização expressa do poder concedente. O artigo 26º, inclusive, estabelece que a otorga da subconcessão será sempre precedida de concorrência com o subconcessionário e subrogará em todos os direitos as obrigações subconcedentes dentro dos limites da subconcessão. Adicionalmente, a proposta de alteração do regulamento contemple o aperfeiçoamento da redação do inciso 1º do artigo 16º, de forma a deixar mais claro que, excepcionalmente, considerando justificativas como a racionalidade econômica e o critério de mínimo custo global, é possível a obtenção, junto ao anel, de autorização para redes particulares de forma a viabilizar o compartilhamento de uma subjeção por unidades consumidoras não contíguas. Com as alterações propostas nos artigos 16º, 1º e 18º da Resolução 414, busca-se possibilitar uma redução dos custos para o segmento industrial pelo compartilhamento da infraestrutura e aquisição otimizada de energia. Além disso, o condomínio industrial pode se habilitar a ser atendido em um nível de tensão superior, o que, além das tarifas inferiores, pode representar uma melhor qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica para as indústrias participantes. Fator essencial é essencial para o processo produtivo, que são mais sensíveis à maior frequência nas interrupções do fornecimento. O detalhamento da análise técnica e análise do impacto regulatório estão consubstanciados na nota técnica 104 da SRD. Diante do exposto e consta no processo 42500-4962-2015-2018, voto pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo prazo de 60 dias. Aí eu vou colocar um período aqui. Nós estamos hoje em dia 1º, nós vamos botar a partir do dia 3 de março a 3 de maio, período de 60 dias, com a finalidade, pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo prazo de 60 dias, ou seja, de 3 de março a 3 de maio, com a finalidade de colher sugestões e contribuições visando o aperfeiçoamento dos artigos 16º, 1º e 18º da Resolução Normativa 414-2010, para tratar os aspectos comerciais relativos ao fornecimento de energia elétrica aos condomínios industriais. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. E declaro que a diretoria aprovou a instalação da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo prazo, aliás, pelo período de 3 de março a 3 de maio de 2016, com a finalidade de colher sugestões e contribuições visando o aperfeiçoamento dos artigos 16 e 18 da Resolução 414, para tratar os aspectos comerciais relativos ao fornecimento de energia elétrica aos condomínios industriais. Próximo item.